Olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser a resenha desse produtinho Que eu vou deixar para vocês o passo a passo, como eu utilizei, então não vou falar muito nessa introdução Já peço para vocês, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal É só você clicar ali e ativar o sininho para o YouTube que está te avisando, que tem vídeo toda semana aqui no canal Aqui a gente aborda de vários assuntos, mas o foco principal é sobre cabelo, tá bom? Então não deixe de deixar o seu like que é muito importante, porque o YouTube reconhece que você participa do canal Deixando o seu like é porque você se interessa, então não deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e vem comigo E aí E aí Então vamos lá A gente vai agora misturar o passo 2 com o passo 3, tá? O passo 3 é esse cremezinho aí que eu estou colocando Que vem no kit E o passo 2 é a queratina E vamos misturar tudinho para poder estar aplicando no cabelo Bem, agora que já o produto já está misturado, agora eu vou tirar bastante o excesso da água, como vocês estão vendo aí Vou pentear, vou pentear, né? Para poder desembarassar, para poder penetrar melhor o creme A nossa misturinha E vou passar em todo o cabelo, mecha por mecha, iluvando bem Para que penetre bem nos pios Para que a gente possa ver bem o resultado do produto no cabelo E o luvar é muito importante E o luvar é muito importante Agora vamos deixar de ir no cabelo na toca Por 20 minutos Voltei com o cabelo lavado, tá? Agora eu passo uma escova para poder tirar o embaraço Tiro o excesso da água Para a gente ir para o quarto passo Que é a blindagem Que é o deprizante E esse eu vou deixar no cabelo, tá? Não vou enxaguar Vai ficar no cabelo Para a gente ir para a próxima etapa da cauterização Agora vamos secar o cabelo todo Deixar ele bem sequinho E vamos pranchar E vai estar finalizado Para estar fazendo a cauterização É importante você secar com o secador e pranchar E esse é o resultado, gente Finalizado Já pranchei E ficou assim, ó Ficou bem soltinho o cabelo Bem maleável Eu gostei bastante do resultado Por mais que o produto é uma cauterização que leva queratina Eu senti meu cabelo mega hidratado Muito hidratado mesmo Eu amei o resultado E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal É, vocês viram aí o passo a passo Vocês podem usar como reconstrução E você pode usar como cauterização Eu usei agora no meu cabelo, como vocês viram aí, como cauterização, tá? Eu gostei bastante do resultado Esse já é o meu segundo dia no meu cabelo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho Porque a iluminação já não tá tão boa Mas olha, olha o brilho desse cabelo Olha como é que ele tá brilhoso Tá? E às vezes é bom a gente tá fazendo uma cauterização no cabelo Então eu super recomendo, tá? Esse produto aqui Depois eu vou utilizar ele também como reconstrução E tenho certeza que eu vou gostar também bastante Porque, ó, gostei bastante Meu cabelo ficou super macio Apesar, né, de eu deixar o produto no cabelo Como vocês viram, né? O quarto passo fica no cabelo Mas mesmo assim eu sequei o termo Finalizei Meu cabelo continuou É... Maliável Soltinho Macio Eu gostei demais Se você tiver a oportunidade de estar testando esse kit aqui, ó Vai lá, se joga Porque tem o meu selo de aprovação, tá bom? Então era esse vídeo que eu queria estar trazendo com vocês Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó Um big beijo no teu coração Que Deus abençoe a tua vida E se dê uma semana abençoada Tchau, tchau E até o próximo vídeo